Olá meus amigos, hoje a dica é como variar em cima de acordes que a gente já conhece, né? Vou acrescentar algumas coisas em cima de alguns acordes, coisas simples, mas que já dá um movimento diferente para o acorde. Em cima do acorde sespa maior, sexta maior. Em cima do acorde menor, décima primeira. Em cima do acorde com sétima, décima terceira. Ou sétima nona, certo? Então vou pegar aqui um trechinho de uma música, o Garota de Ipanema, e vou tocar ela primeiro, sem essas variações. E depois vou colocar essas variações para vocês verem que o resultado é sutil, mas faz diferença. Então, primeiro sem variação. Acrescentando essas tensões que eu falei, essas variaçõezinhas, já dão um movimento harmônico interessante para o acorde. Um ataque que eu falei com sétima, já dão um movimento harmônico interessante para o acorde. Não é isso, mas faz diferença. Tem um ataque que eu falei, essas variaçõezinhas, já dão um movimento em cima, mas faz isso, mas faz isso. E depois eu digo, essas variação, já dão um movimento harmônico interessante para o acordeiro. E depois eu dei os dois de ação, já dão um movimento harmônico interessante para o acordeiro de uma música. Segunda parte. Ok? Um abraço.